Ei Jake, bailei com uma dama ontem, que me fez nada roxar na tua lenada, a minha, carga Yeah, it's DJ Nation, Evolution, quero tá rachando Get ready Dama, por favor deixe-me explicar, o que fez colar em ti, foi teu jeito de dançar Fizeste-me viajar, fizeste-me delirar, fizeste-me a sonhar Não sei te explicar, se vou usar o que estás em ti, vou fazer-me viajar Eu acho que foi aquela tarrachim, sensual, sensual, sensual Eu acho que foi aquela tarrachim, sensual, sensual, sensual Juro amigo, ela o que te faz, tentei-me, contei, não fui capaz Me agarrou, me pôs na teia, tipo Spider-Man